E aí pessoal, já de início eu peço pra vocês que se inscrevam no canal aí, deixa o like e ativa o sininho da notificação que você vai me ajudar aí, beleza? E você vai receber todas as notícias que eu tô trazendo aí do Verdão, beleza? E bom, pessoal, o Palmeiras aí, ele conseguiu aí a vitória em cima do Delfim com o time quase todo desfocado ainda O Palmeiras conseguiu uma boa vitória aí fora de casa, três gols aí em cima do Delfim, 3x1 Infelizmente aí, ó, o Ramirez tava jogando bem também no jogo, só que infelizmente aí ele acabou fazendo um gol contra Eu tava até elogiando o Ramirez, só que ele acabou fazendo um gol contra e acabou as expectativas todas em cima desse cara, mas não tem condição não desse cara no Palmeiras Dois gols contra, só um gol a favor do Palmeiras, eu acho que tem mais de 40 jogos no Ramirez e ele só fez um gol e fez dois gols contra aí E esse cara não tem condição de atuar no Palmeiras E bom, o Palmeiras aí, ele acabou vencendo por 3x1, uma vitória bem boa em cima do Delfim aí fora de casa Mesmo com o time quase todo desfalcado E lembrando que gol fora de casa é muito importante aí pro time E o Palmeiras aí tá invicto aí na Libertadores, sem perder nada, nenhuma partida E sim, também eu vou falar aí de um possível adversário do Palmeiras nas quartas de final Que sabe quem, pode ser o Libertadores, sem o Libertadores que acabou ganhando aí por 3x1 do Jorge Wilson Aí ontem contra o Jorge Wilson, é 9 e meia da noite que eles jogaram Não sei se vocês assistiram, mas o Libertadores acabou ganhando por 3x1 E o Libertadores aí vai decidir aí se vai jogar com o Palmeiras no jogo aí de volta com o Jorge Wilson Que vai jogar fora, beleza? Então é um adversário aí que pode ser o do Palmeiras aí nas quartas de final Ou pode ser o Libertadores aí do Paraguai E bom, pessoal, vou falar também sobre aí os jogadores aí que podem estar voltando aí para o Palmeiras Podem estar defendendo o Verdão aí no sábado aí já, beleza? Contra o Atlético Paranaense Bom, quem está seguindo um vetado aí isolado ainda é o Rafael Veiga O que teve o Covid, o Willian, o Aníbal e o Bruno Lopes Ele ainda segue vetado aí isolado E aí quem pode estar reforçando aí é o seguinte Recuperados aí já está treinando aí pelo Palmeiras Segundo set da ESPN aqui O Luan O Luan que teve Covid, mas já está bem aí Já não tem mais O Gustavo Scarpa aí O Vinícius, o Vinícius goleiro e o Gabriel Verão Repito aí Luan, Gustavo Scarpa, Vinícius e Gabriel Verão Aí pode estar votando aí e pode estar defendendo o Palmeiras E quem está podendo votar aí também é o Matias Vinha, beleza? Não é 100% certa essa notícia aí que eu vou trazer para vocês Mas o Matias Vinha pode sim também reforçar o Palmeiras Nesse sábado aí contra o Atlético Paranaense, beleza? E então galera, esse foi o vídeo aí, essa notícia Deixa o like aí Se gostou, se inscreve no canal Compartilha Falou!